Música Zumira Freitas da Rocha, conhecida como Dona Maria, de 54 anos, e Luiz Carlos César Oliveira, de 40, o Carlinhos, foram presos por envolvimento com tráfico de drogas na operação Desarmando Conde, deflagrada na manhã desta sexta-feira, 30 de agosto, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Na ocasião, uma adolescente de 17 anos foi apreendida pelo mesmo motivo. A partir de várias denúncias relacionadas ao tráfico de drogas domésticas, nas cercanias da rua Armando Conde, com várias denúncias via 181, da Secretaria de Segurança, a gente determina que a equipe de investigação passava para o local e verificasse a gracidade das denúncias, a fim de que a gente pudesse empreender uma ação naquela localidade. E o pessoal da investigação verificou que, de fato, havia ali fortes indícios de comércio de entorpecentes na rua Armando Conde. Com base nessas informações, identificamos os autores do fato, requisitamos a justiça de mandato de prisão e de busca de atriação. Com eles, a polícia prendeu R$ 322,67 troxinhas de passabase de cocaína, algumas joias e três celulares. Os Umir e Carlos vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico e serão encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A adolescente apreendida será encaminhada à delegacia especializada em apuração de atos infracionais.